Oi! Hello! Gente, sumi de novo, não vou nem falar mais sobre isso porque é aquela coisa, vou e volto Mas sempre estou aqui com vocês Eu sei que vocês querem ver como está o banheiro, né? Porque os últimos vídeos aqui do canal eu fiz aí, mostrei um pouquinho de diário da obra e tudo mais E a obra do banheiro já começou e já terminou, aleluia! Falta algumas coisinhas, mas já vou mostrar para vocês como que está ficando Ainda está sem móveis nenhum, mas já trocamos os brasileiros, já trocamos o piso Vou fazer um tour aqui e ainda falta modificar essa porta Mas no geral é isso Mas antes de começar a mostrar o banheiro pronto para vocês, vamos mostrar um pouquinho como foi esse processo, né? Vamos dar uma recapitulada, uma voltada no tempo Mas antes, já se inscreve aqui no canal se você é novo, já ativa o sininho Já deixa aquele like maroto, tá bom? Que vai ajudar muito E vocês vão ver ainda mais vídeos muito lindos nesse banheiro, gente Mas vamos ver como foi o processo E o banheiro está saindo, gente Primeira atualização dele, olha como ele está feio Eles tiraram aqui, né? O acidente que tem que tirar Só que já estava muito podre o cimento, né? O embolso E aí, olha, a parede ficou toda azul e bem bonita E aí, como toda obra tem previstos, a gente vai ter que embolsar novamente essa parede Porque olha o estado que está, gente Mas está muito feio no banheiro, gente Mas é aquilo, né? Tem que ficar feio para ficar bonito Primeira demo ficou desse jeito, ó Meio cinza, meio barro, meio tijoso Estou usando essa tinta aqui, ó, com o gin Que ela é mais resistente Que é para esse tipo de coisa aqui E é isso, vou passar as demais aqui E depois eu mostro para vocês como que vai ficar Está o maior cheiro de tinta nessa casa E olha como está o meu banheiro Que lindo Está fechando, gente Aquela parte, aquela parte ali não foi retirada Retiramos, eu não, né? O pedido de retirar essa parte aqui Porque o chão estava desnivelado, né? Então ele está nivelando aqui o chão para ir para o ralo E é isso que a gente está fazendo O banheiro está quase pronto, ó Falta só os acabamentos, o teto e tudo mais Não vou fazer muito suspense E o banheiro está desse jeito Olha que coisa mais perfeita da vida Vou dar mais detalhes aqui Da obra e tudo mais para vocês, tá bom? Começando pelo chão Eu quis muito o chão que imitasse madeira E esse piso aqui é um porcelanato Que eu já mostrei para vocês em um vídeo aqui, né? Das comprinhas do banheiro E ele ficou desse jeito Lindo demais Essa cor é simplesmente perfeita E os revestimentos da parede Como vocês já sabem É o Metro White Que é esse tijolinho A aplicação ficou incrível, né, gente? Olha que coisa linda Estou apaixonada Não canso de olhar E nessa parte aqui da parede Eu coloquei um outro revestimento Como vocês podem ver, ó Que já deu um tchan No banheiro, ó Você vê que tem um contraste Para não ficar tudo branco Aqui eu coloquei um nicho Que a gente já está usando Se eu não me engano Ele é o branco prime Mais ou menos da largura da janela A janela também está aqui Só que ela está com um buraquinho Pera aí Deixa eu ajeitar aqui Para vocês verem Ela está com esse buraco aqui Que esse vidro vai ser trocado Porque olha o estado disso aqui, gente Então ainda faltam algumas alterações Mas já está metade do caminho andado, né? O registro também eu mudei Coloquei esse daqui dourado Porque as cores do banheiro Eu quero que sejam esses tons mais pastéis Com toques dourados O chuveiro continua a mesma coisa temporariamente E também temos o teto, meu amor Olha que coisa mais linda Aqui no canto, na borda A gente colocou uma bordinha de gesso É canva? Sanca, se eu não me engano Uma pessoa que não entende muito Mas colocamos essa bordinha de gesso aqui Para dar um acabamento E mudamos também aquela lâmpada feia Que estava por essa placa de LED, né? Que deixa um acabamento mais bonito E tem a luz fria Aqui no registro, como vocês viram Eu pintei ele, né? Não ficou perfeito Mas já deu uma outra cara Porque ele era todo escuro E não ia combinar nem um pouco Com esse banheiro Então eu dei uma pintada Como vocês viram Essa daqui é a minha privadinha nova Bem bonita, grandona Gostei muito dela Bem confortável também Essa lixeirinha E o negocinho que está ali do lado É temporário Aqui vai ficar a pia Que está em andamento Mas eu já instalei as arandelas Deixa eu até ligar aqui Para vocês verem, ó Como é que fica As luzes dela É uma luz amarela Né? Uma luz neutra E aqui eu pintei ela de dourado Que ficou com uma tonalidade Um pouquinho diferente do registro Mas ficou muito bonito também Inclusive eu tenho que retocar Porque eu esqueci de passar verniz Na arandela E aí ficou uma coisa linda Mas gente De verdade Você tomar um banho aqui à noite Só com as luzes dessa luminária Fica uma coisa perfeita da vida Então ela está assim, ó E aqui no meio vai entrar o espelho Né? Que eu já mostrei para vocês O projeto que eu fiz Né? Com tudo certinho Mas a obra foi mais ou menos isso Aqui a gente trocou também O negocinho de luz E a porta Falta a gente comprar A borda dela Está com eco, né? Fazer o quê? Falta a gente comprar A borda da porta E pintar ela de branco Porque ela está meio Com tom amarelado Não está muito legal Mas o banheiro está assim Ele está incrível A mudança, né? Foi mais a questão de revestimentos Né? Dessa parte mesmo de obra Mas ainda falta o boxe Falta acessórios Falta o espelho Falta aqui a pia Quando tiver tudo pronto Eu faço um tour completo Para vocês, tá bom? E aí? O que vocês acharam Dessa mini tour Pelo banheiro De como que ele está agora No momento Eu quis esperar logo Para fazer tudo de uma vez Só que está demorando Então eu resolvi Ah, vou mostrar Para os meus seguidores Como que já está o banheiro E depois eu mostro A tour completa Então se você quer ver Como que ele vai ficar Com os móveis Com o espelho Nossa gente Vai ficar a coisa mais perfeita da vida Já se inscreva aqui no canal Já ativa o sininho também Deixa o like Para ajudar nesse vídeo E também comenta aqui embaixo O que você achou Como que você acha Que vai ficar Vamos conversar um pouco Porque eu estou com saudades de vocês E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijo no coração E tchau E tchau 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 Tchau